Música Presidente da República concorda a decisão-governo, ato destaca membro FFDTL e a fronteira. Música Chefe-Estado-Maior-General FFDTL, Tenente-General Leranan Timur Ateten, Presidente da República, Francisco Utero Joló, concorda a decisão-governo, ato destaca membro valentil Força-Defesa Timor-Leste e a fronteira, tambalei Defesa Nacional Fodalan. Minha concorda, minha concorda, destaca Forças Armadas e a fronteira nebane. Olha como é a lei de defesa nacional. Lei de defesa nacional nebane, mas isso é a Constituição. Se tem a comuta, não tem a comuta, tem a Constituição, não tem a comuta. FFDTL, defesa, segurança interna, PNDL, defesa externa, todos. Não tem a comuta, viola vale a Constituição. Leranan Timur Ateten, líder nacional Sira, labilei Hanoi, má kritica maludit, máibetengki fomo solução. O Hanoi, a unha mão Sirene, tanto Ramos Horta, mão Mariga, mão Sanana, coloca ni a an, nessa líder nacional. Abilei coloca ni a an, nessa ONG, líder, e nem a causa de aca. Aún não, aún não tem a colocar, aún não tem a ser líder, e aún se é general. Aún não, a gente tem a assaltar, a bumbote, o público, não vai para, é uma autotrona, não vai para quê? Se a uma guia governo, não vai, Tauru Matandu, é um veterano de 24 anos. Se a uma presidente da república, é uma lua, lua, o nosso veterano de 24 anos, nem cidadão de ver, não vai ter concorrentes, decisão e estra-lá-la. Mas a Itaraclarama, que está lá na lua, é que o palácio de governo, que está lá na lua. Até a unha, a cara que ela foi, forças armadas, está lá na fronteira. Está lá na fronteira. Se agora a Indonesia está tentando, não vai, nós vamos ter a ver, está lá na fronteira. Mas completa, a polícia, o FDT, completa mal. Lá, o FDT, malo mesmo, é que ela ia. Olo, a polícia não ia uim. Agora, a polícia, ia falha, o FDT, ele ia uim. mais ou menos, o problema era bem. Lerian Antimor Garante, o aneira destaca, membro do FFDT ou membro do Pentele e a fronteira, se ela amou-se o conflito entre a instituição ruanê, também do FFDT ou do Pentele, atubar lá o segurança na Ospazer e fronteira. Bem-vindos, Ximenes, e amém. o FFDT ou membro do Pentele e a fronteira. E amém. Abertura